Fala galera, Fernando aqui começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, final de semana que vem é o aniversário do Davi, o nosso filho, e ainda faltam muitas coisas pra gente terminar de preparar a minha esposa. Há seis meses atrás ela já começou a preparar tudo, inclusive já tem bastante coisa aqui em casa, mas ainda faltam algumas coisas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que a gente vai buscar a Vela em Maringá, que é uma mulher de lá que faz, aqui a gente não encontrou ninguém, tá? E bora que bora, vamos comigo, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like, segue a gente lá no Instagram que eu vou estar deixando aqui no link da descrição também. Bora que bora, partiu lá pra Maringá buscar a Vela, vou mostrar tudo certinho pra vocês, vou descer ali embaixo também mostrar muitas coisas que já estão preparadas que a minha esposa fez, mas ainda que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo que faltam muitas coisas, que nem a Vela, comprar refrigerante, arrumar mais algumas mesas que vai faltar porque a minha família é meia grande, vai faltar bastante coisa, tá? E no decorrer dessa semana eu vou postando tudo aqui pra vocês, vou fazendo vídeos e espero que vocês gostem, deixa muito like nesse vídeo, partiu! E essa aqui, que eu não me canso de mostrar, é a minha dúvida, e nós estamos indo pra lá, Maringá, bora galera! Gente, então como eu tinha falado pra vocês, aqui já tem muitas coisas que a minha esposa veio preparando, tá? Aqui, é... O tema do aniversário dele vai ser trator, trator fazendeiro, fazenda, tipo isso. E aqui tem muitas coisas que a minha esposa veio preparando ao longo desses seis meses, que nem eu te falei. Isso aqui é umas caixinhas, deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Umas caixinhas galera, ó, plantação de banana. Aí ela comprou, tipo aqueles chicletes, sabe? Em formato assim, aí tem plantação de melancia, de morango, e aí ela comprou todas as coisinhas. E no dia eu vou filmar pra vocês também o jeito que vai ficar. Aqui tem bastante coisa também, doces. Essas plaquinhas que ela mesmo que fez. Dá uma olhada, gente. Aí aqui tem bastante doce, beleza? Aqui tem uns copos também. E ela fez. Gente, a patroa é... Graças a Deus não tem o que reclamar, ela é bem organizada. Esse aqui é o copo do aniversário dele. Pra quem assiste os meus vídeos aí no canal, sabe que ele ama trator. Ele gosta demais de trator. Então, esse ano a gente tá fazendo o tema do aniversário dele. Trator, fazenda. E tipo isso, gente. Então, partiu. Bora lá. Hoje a gente vai buscar a velhinha do aniversário dele. Vou tá mostrando tudinho aqui pra vocês. Então, acompanha o vídeo aí. Até o final. Beleza, galera? Chegando lá, eu volto com vocês. Gente, então partiu. Bora? Uhum. Vamos. Ele tá ali no cantinho. Aqui temos um colchão. Que era pro meu sobrinho, João Lucas, ter posado aqui em casa ontem. Que ontem foi o batizado do... Do nosso sobrinho. Do nosso sobrinho, o Pedro. Tá? E era pro João ter posado aqui. E aí eu trouxe até o colchão. Preparei a cama dele no meu quarto lá. E aí na hora que eu subi pra casa ontem à noite, não conseguimos acordar ele de jeito nenhum. E aí tô levando o colchão deles embora de novo. Então bora. Partiu lá pegar ele e vamos. O que que a gente vai fazer, filha? Buscar a vela. Buscar a vela. Pegamos o João. Já passamos a pegar ele. E agora? Vamos, né? Sim. Bora? Uhum. Então vamos. Galerinha, chegamos. A patroa... A mamãe foi lá buscar a vela. Já, já ela vem. Chegamos. A patroa foi ali buscar a velinha. Vou mostrar tudinho pra vocês. Né, João? Né, filho? Beleza? Faz beleza sim. Beleza, pessoal? Beleza, galera? E ela vem chegando. E ela vem chegando. Ela está aqui nas mãos dela. A vela. E apresento a vocês... Essa é a vela do aniversário do Davi. Olha aqui, filho. Olha a vela do seu aniversário. É linda. É um trator. É um trator. Lá em casa a gente abre, então, tá bom? Abrir. Ó, a mamãe vai abrir. Abre aí pra gente mostrar aqui. Ai, você está ansiosa. Caramba, mulher é caprichosa, hein? Fez igualzinha foto. Nossa. Olha, é do trator. É do trator, a vela. O meu... O отец. O biscoito. Biscoito. Nossa, caramba. Quebra isso aqui? Quebra? Claro, biscoito. Ah. O que é isso aqui? Ai, mãe. Meu Deus. Tirar. Gostar. Tirar. É muito linda? Gostou muito? Corbê. Vamos cantar parabéns? Isso aqui é negócio de... De biscuit, sabe? Bastinho. Vamos, então? Vamos. Ficou linda, né? Então é isso, gente. Essa é a velhinha. Depois que a gente vem em casa, nós mostramos do ano passado. Isso. Então essa também era perfeita. Bora, então. Agora vamos voltar. A Marielva, chegando lá, eu volto aqui com o vídeo. Vou mostrar outra velhinha do aniversário do ano passado. Foi o tema? De fundo do mar. De fundo do mar. Foi a mesma mulher que fez. Bora que bora. É, galera. Chegamos em casa. Aproveitamos de passar no McDonald's. Comprar um lanchinho para as crianças. Essa coca deles é boa demais, né? Você está com sono, né? Aproveitei passar no mercado e fazer umas comprinhas. E como eu tinha falado para vocês sobre a vela. Essa aqui foi a vela do aniversário do Davi. De um aninho. Já vai fazer. Agora é dia 1º de novembro. Vai fazer um ano. Pensa numa mulher caprichosa. Vale a pena, galera. Vale a pena fazer. Olha que vela. Coisa mais linda. Já vai fazer um ano. A gente deixa ela guardadinha. No nicho dele. Gente. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostem. Deixa muito like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Momente